Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje, gente, vou gravar um vídeo abrindo uma magia o pônei e um Imaginext, tá bom? Imaginext não! Ai, desculpa, eu falei... É McChill! É McChill, ó, esse aqui é a magia o pônei. Eu vou mostrar a magia o pônei depois pra vocês e esse McChill aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma tesoura aqui, né? Eu vou ao todo seu trabalho. Vamos abrir o que primeiro? O McChill. Olha, ele vem com alguma arma? Acho que não. Ele vem. Então, nós vamos abrir aqui. E eu tenho outros bonecos. É. Eles estão sentados que a gente vai brincar. E, gente, eu já estou me esquecendo que antes de... Antes de a gente mostrar as coisas, tem que deixar o seu... Like! Like! Like é like! Yeah! Então lá, vamos lá. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no inscreva-se. Pra vocês verem todos os vídeos nossos! Sim, vocês vão ver todos os nossos vídeos. Se vocês inscreverem, vocês vão achar todos os nossos vídeos, né, Rafa? É. Então, vamos lá. Quando a gente abrir o McChill, você vai ver direito. É, quando a gente abrir, porque tá muito difícil de abrir. É! Muito, né? Muito! E depois... Ai! Abre aqui, tenta abrir, Rafa. Tenta puxar ele, vai! Puxa! Puxa! Vai! A gente vai ter que rasgar a caixa, gente. É tudo bem. Vai! Tira ele. Não, tinha que rasgar mais. Aqui, ó. Calma aí. Puxa ele. Calma aí, deixa eu fazer. Deixa eu fazer assim. De novo? Conseguimos! Ele saiu... Ó, ele tá na caixa. Ele tá com esse óculos brilhante. E ele tá com essa arma. Olha, parece aquele do... É... E olha o vilão dele. Ó, tem esses dois atos. Ele batalhou no mar. Ele batalhou no mar, olha. Olha. Só que esse... Ih, esse aqui parece o tridente do Aquaman, né? É. Agora eu vou tirar ele. Deixa eu ajudar. E o meu pai chegou. Oi, pai. O leguinho! O meu pônei! Olha o meu leguinho! Olha o meu pônei! Olha. Olha o meu leguinho. Meu pai acabou de abrir. Olha, essa aqui é a Porça e Pim, que é o meu pônei. Olha o meu leguinho. É. É meu leguinho. E a gente pode gravar outro vídeo. Não, esquece o que eu ia falar. Olha o seu aqui. Agora eu vou abrir a minha. Ele parece o Aquaman, né, pessoa? Se você gostar um dele, deixa um like. Isso, que vai nos fortalecer muito. Ou a pônei. Como assim, a pônei? Se você gostar da pônei, você deixa... Eu ainda vou mostrar, né? Gente, eu ainda vou mostrar a pônei. É que ela é um pouco difícil de abrir. Ela é da Explore Questria, tá? Ela é... Eu não sei. Eu acho que é Miss Pônei. Olha, ela é assim. Eu vou tirar ela. Ai, calma aí. Rafa, pode segurar a câmera? Posso. Tá me vendo? Não coloca o dedo aqui, não. Desculpa, gente. É que o Rafa não sabe segurar a câmera, né, senhora? Eu vou abrir aqui pra vocês. Ai, consegui. Então, ó. Eu consegui. Like, leite, chão, chão. Like, leite, chão, chão. Que leite. Quem me gostou muito? Ah, uma youtuber. É muito legalzinho. Eu gostei dessa... Dessa musiquinha que ela faz. Que é a Júlia Mainiguel. Eu gosto muito dela. Eu assisto ela. Eu apoio o canal dela, de Minecraft. Que é muito legal. Olha aqui, meu saquinho, velho. Pode abrir. Deixa eu ver se o óculos eu tiro. Que óculos? Já com o dedo. Ai, não tô conseguindo, gente. Tô tentando tirar ainda. Calma aí, tá? Eu vou levar ele pra piscina. É? Quando a gente for pra piscina? Eu vou levar ele pra... Consegui! Aê! Agora eu vou mostrar ela pra vocês. Calma aí. Eu tenho que agora tirar ela, né? Depois tira outra. Não, a outra já tá. O meu pai já abriu. Eu tô na sua casinha. Ah, é, gente? Ó, a gente foi no McDonald's. E aí, deixa eu mostrar a casa. Deixa eu pegar o meu. Ó, a gente ganhou... Ai, meu Deus. Eu ganhei, eu ganhei esses, olha. Olha. Cadê a sua casinha? Ó, veio uma casinha de Smurfs do filme. Ela toda detalhada. Né? Com esses Smurfs. A do Rafa, eu não sei na onde tá, tá, gente? A minha é de... Ai, meu Deus. Eu tô rasgando muito. Ah, calma. Deixa eu tentar. Vai. Tá difícil. Vai ter errado? Calma aí. Consegui, amor. Deixa eu mostrar pra ele. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Espera. Ó, ela vem com essa roupinha que eu acabei de tirar. Deixa eu tirar. Não deixa que eu tire. Deixa eu tirar. Ó, eu não sei o nome dela. Ela vem com esse negocinho de papelão, tá? E essa aí é a Porcei Pink. Porcei Pink. É, a Porcei Pink. Ela é da Explorer Quest. Ai, eu não li pra vocês. E tá escrito aqui, ó. Possable, articulada, articulada. Ela pode mexer as patinhas, olha. Eba, consegui abrir. Você viu alguma coisinha? Acho que vi. Caiu bastante pra lá, eu acho. Gente, calma aí. Que eu tô tirando meu. Consegui. Olha só, calma aí. Deixa eu arrumar ela. Olha essa pornei articulada. Olha que linda. A gente não para de cantar essa música. É. Né? Que é de like. É, de like. Show like a lanchon. E tem um brinquedo aqui. Não tem? Deixa eu arrumar. Mata, mata o seu brinquedo. Arrum. Não vou nem mostrar. Olha só. Então, eu vou mostrar pra vocês as pôneis que eu ganhei. E eu quero mandar um beijão para a Ana Beatriz. Tioce, que ela é minha amiga, tá bom, gente? Ela é minha amiga da escola. Eu amo muito, muito ela. E essa aqui é a Miss. Eu vou chamar ela de Miss também. Cadê o corpo dele? Ela é da Explore Equestria. E essa aqui é a Pursa e Pink. Cadê o corpo dele? Não vem o corpo. Ah, tá aqui. E tem essa roupinha linda, fofinha e maravilhosa. Então, gente. É com esse limpo. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like. E compartilhem nas redes sociais. E um beijinho. Fuuu.